Iulia Timotchenko foi recebida na Praça da Independência em Kiev como uma heroína. Visivelmente emocionada depois de ter saído da prisão, a antiga chefe de governo ucraniana prometeu que o povo não vai voltar a ser traído. Depois de ter homenageado os manifestantes mortos durante os confrontos com a polícia, Timotchenko falou aos heróis da revolução. Sonhei poder olhar-vos nos olhos, sonhei que a vossa coragem pudesse mudar tudo. Sonhei poder abraçar cada um de vós durante este período difícil. Vocês são os meus heróis e o melhor da Ucrânia. Depois de pedir perdão pelo comportamento da classe política, a antiga primeira-ministra e líder da oposição, lembrou que é tempo de acertar contas. Temos ainda de dar importantes passos, desde logo, trazer Vitoriano Kovitz e todos aqueles que se encontram à sua volta a esta praça. Este sábado, a maioria dos deputados adotou uma moção a favor da libertação da antiga chefe de governo ucraniana, que deixou Kharkov no nordeste da Ucrânia, onde estava detida. Vitoriano Kovitz, 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 Vitoriano K